Fala aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Renan. E bora de ganhar um vídeo de Fortnite aqui, pessoal. E quiser me dar uma força aí e colocar o meu código de apoiador aí na loja do Rumbleverse ou do Fortnite. Coloca aí, pessoal. B-U-P-T para aquela força pra nós. E bora lá, jogando colegatório com o YouTube Neto aqui, mano. Nossa, mano, meu... Ai, ai, pessoal. Na moral, não queria ter colocado o YouTube no meu nome, pessoal, mas que já tem alguém que colocou Bumpt no nick. Aí não tinha como eu colocar Bumpt. É só Bumpt, né? É, tem um cara na casa branca, um na amarela, dois no... Ó, a lenda aí tem carro, pelo menos. Dois na branca agora e outro... E vou aqui pro táxi. Tá aí, né? Tô ficando os caixões dele. Na verde. O cara que tá morto, já vê. Só no posto que tá vazio. Mas essa lenda aí não fica quieta também, hein? Maluco, bora lá, pessoal. Também tá acontecendo o aniversário do Fortnite, e nova temporada, acontecendo muita coisa aqui no Fortnite, meu truta. E tô com uma skinzinha aqui do passe, rapaziada. O Ursulo. A skinzinha é legal, só que é muito grande, velho. Vai cair em cima da árvore sem aquele aqui? Nossa, ele veio dando. Atirando, Ursulo. Ele tá atirando. Tem um bagulho lendário aqui, velho. É o presentinho, será? Ah, presentinho, meu truta. Vamos ver o que que vai vir. SMG, mas essa SMG que eu não uso, não. É, tá bom, tá bom, tá bom. O que é que eu uso esse kit, velho? É o kit, não. Eu vou usar logo. É a poçãozinha de cura. Aí, pessoal, tá bom. Dá pra aguentar um rush. Esse pá tá atirando aqui, viu? Ou em você, eu acho. Aqui não, cara. Tem mais gente aqui, hein? Não é só nós, não. Lendária, cara. É aqui atrás. Ah, é, tô vendo. Tá na aberto lá. Tá vendo? Nossa, mano. Meio ruim. Ah, mas... Ah, tá certo, tá certo. Pensei que tava conseguindo diferente. Porque agora, os caras que estavam ali na frente vão saber que nós estamos aqui. Vai ficar o ferro do cara. Que bom, velho. Tinha o cara aqui na frente. Tão rushar, será? Tão atirando em alguém. Será que não é o meu parceiro? É, é nele mesmo. Aquela na frente já é a lenda. O cara tá aqui. Ih, mano. Tem dois caras aqui, velho. Errubei um já. Ah, o cara que fez, velho. Ah, esse cara finalizou. Ele vai querer salvar o amigo dele, mano. Ele tá ali, ó. Vai erguer. O cara vai matar outra ainda. Boa, mano. Boa. Rapaz, o cara é uma lenda. Será que vai salvar nós ainda? Foda, pessoal. Tipo assim, ali... Eu já tava com as armas todas descarregadas, velho. Aí o cara só chegou e deu duas shots ganzadas, né? E eu tava meado também. Então ele me deu um tiro. O cara só chegou e deu um tiro de shot. Ou é do amigo dele? Oi? Essa SMG aqui é a sua ou é do amigo dele? É da minha, mano. Pra ficar. Essa aí eu não gosto, não. Aí a lenda vai salvar nós ainda. É a melhorzinha que tá tendo? Prefiro a outra, mano. Sai louco. A outra só pega de perto. É, mas essa é a intenção, né? Prazer, a SMG aqui. Pega de perto. Aí, ó. Pelo menos a boa nós, a lenda. Valeu, valeu. Poxa, tem um bagulho aqui, parece? Um negocinho sumindo daqui, rapaziada. Que isso? Olha, tem uma aqui, né? Quis, 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 quis. Baubau, não sei se você gosta. Eu vou pegar aí, já. Pera, é baubau ou a... A carticheira? Carticheira, né, mano? Ô, mas na moral, pessoal, ali foi zoado, hein, bicho. Tinha nem o que fazer, rapaziada. Os caras ruxaram em mim, mano. Nem dois. Tava sem... Minhas balas tava miado. Tava só aceitar a morte mesmo. Hehehe, faz corvinho. Pegar mais munição. Não, corvo. Ele drogou uma risinha top pra nós, pelo menos. Bora lutear, pessoal. Bora lutear aqui. O problema, rapaziada, é que essa carticheira, ela dá muito dano no primeiro tiro dela. Então, se o cara pegar em cheio o corpo, ela dá muito dano. Se acertar a HS, meu parceiro, você explode o cara, velho. Você explode o cara, tá ligado? Bora caçar. Fica perto o cara. Tá ali perto do posto, maluquinho. O maluco fez aqui, velho. Tocou bagulho em nós. Bora pro lado da caça ali, mano. Tentar matar ele. Bora. Calma aí, o cara tá brigando com ele. Tem cara aqui, mano. Tem cara aqui. Tem cara aqui, mano. Tá aqui do lado dos presentes, cara. Cadê essa lenda, velho? Acabou de vazar de carro. O cara trompou, agora já era ele. Parece eu vazado ainda, mano. O cara tá do outro lado, já. Cadê o fogo, hein, mano? Hehehehe. Mas ele foi. Cadê esse cara aqui, velho? Olha o fogo, tá queimando, mano. Eles estão lá na frente. Eles estão ali na frente. Esse cara tá metendo o pé, né? Lá na frente. Eles estão ali na frente. Lá na frente. Lá na frente. Tô pegando fogo errado, parceira. É pra acertar os caras. Sertar no meu amigo. Ei, sai. Aí, moleque. Se jogou aqui no alpe. O cara não pegou alpe, velho. Sai de fora. Hehehe. Eu até pego alpe. Tempo a mais aqui. Doze dessa SMGzinha. Vou pegar, rapaziada. Tá dourada, velho. Douradinha. Pug-Pug tem duas. Vou ficar com a boca do Pug-Pug. Pug-Pug. Eu tenho dois flayers só. Porque nem compensa carregar. Tá bom, pessoal. Matamos mais dois. Hehehe. Se bem que tá acabando a partida já e matamos a dois, né? Vambora agora, vambora. Pessoal, matei dois, velho. Sai fora. Pessoal, quer ter matado mais, mano. Não gosto de jogar as partidas que eu joguei. Porque eu matou. Vai ter cara aqui, mano. Aí, ó. O carro aqui na frente. Tá solo, cara. Vai ter cara me acertando aqui, velho. Ah, mano. Que isso. O cara me acertou até do bagulho. Nossa, mano. Ele tá meio embiado, velho. Fechou esse maluco. Que barulho bagulho aqui? Ah, não. Rapaziada, tudo muito mal. Ele tá em cima do posto aqui. Não posso esquecer nada. Aí, boa, boa. Sei que eu tava safe, atraído do negócio, mas tava nada. Ah, não, mano. Tô sendo salvado aqui, pessoal. Toda hora. O que tá acontecendo? Tô morrendo muito à toa. Cara de balão aqui na frente. Ataque do lado, cara. Tá pego, tem mais, tem mais. Boa. Sai fora, pessoal. Tô jogando nada nessa partida aqui. O cara ainda tá matando tudo e eu tô só... Móvel é o youtuber, velho. Sabe? O cara falou, mano. Não tem de nada que ele falou. O cara tá me carregando aqui, doido. Essa partida tá tensa, hein. Pra mim, no caso, né? Que eu tô fazendo nada. Eu acho que essa skin de ursinho aqui, pessoal. Essa skin de ursinho tá me dando azar, mano. Não é que eu tô rindo, não. É o skin de ursinho, certeza. O cara ainda tá matando um porquinho. Bora, mano. Bora, 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 bora. Tem mais sete caras, pessoal. Meu Deus do céu, velho. Eu literalmente fui carregado nessa partida. Caí duas vezes, bicho. Meu Deus do céu, velho. Que vergonhazinha. O cara, velho. Nossa, o cara conseguiu sair vivo ainda. Meu Deus do céu, mano. Aqui tá de sacanagem mesmo. Do nada, pessoal. Tem um cara aqui na frente. Nem falei nada. Ah, não. Mano, tá de sacanagem. Acho que sim do que saiu vivo. Acho que ele tá solo. Olha lá, vagabundo. A gente tem cara do outro lado, lá. O problema mesmo é a alpe agora, pessoal. Um tiro na jaca e já era. Nossa, 150 no cara. Tá pegando, tá me acertando. O cara tá me acertando, tá sem bolinha ainda, velho. Ainda nem pensei correndo. Ele tem dois, ele embaixo tem mais. Ah, os últimos estão aqui, ó. Abertou um bom maderador aqui, hein. Olha aí. 150 no outro ali agora. O cara já roxou, velho. Que isso, pessoal? Caralho, mano. O cara já matou dois lá. O cara é a lenda. Nossa, mano. O cara não cai. Que isso? Poxa, pessoal. Poxa, não matei nada mesmo. Tanto menos fazer uma boazinha aqui no final. Cadê o cara? O cara meteu fuga. Ver se certa bolinha nele. Cara, papo, minha kill. E aí, e aí, e aí, e aí. Vai embora, cara. Papo, minha kill, nada. Blah, 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 blah. Pelo menos uma pra eu ver, né, pessoal? Meu Deus do céu, velho. Fiz nada nessa aqui. Acho que o último é aquele que tava ali embaixo agora. Eu acho que o último é aquele cara que... Tá correndo ali de cima da montanha. Será? Papo, né? Ele tava só dentro. Acho que esse cara tá aqui dentro. Tá aqui dentro, ó. Ele tá linda. Nossa, mano. Esse cara é meio ratinho também, né? Que isso, rapaziada. Nessa partida aqui foi tenso, hein, bicho? Tá maluco. Só morri à toa. É lenda que tava ali. Perigoso ele sair por cima também. Tá maluco, bicho. Vou pegar essa flare aqui. Dá pra ficar perto do cara, já, de se esconder. Tá lá ainda. Tá ali, ó. Tá lá. Na realidade. Aí, rapaziada. GG, meu parceiro. Valeu, valeu, mano. Meu Deus do céu, pessoal. Que partida foi essa, hein, velho? Mas é pra vocês verem, pessoal. É a realidade que também eu não tô tão bom ainda, mano. Tem uns caras que pensam que eu sou pro player aqui já. Mas eu tô aprendendo a jogar ainda, pessoal. Tô meio ruimzinho ainda, tá ligado? Eu tô... Ai, mano. Essa partida foi muito ruim, pessoal. Na moral, fazia tempo que eu não jogava tão mal assim. Mas aí, pessoal. Fica com Deus. Até mais. Valeu. Foi isso. Meu Deus do céu. Essa partida foi muito feia, mano. Hehehe. E aí Tchau. Tchau.